Esporte agora, a Copa do Brasil 2024 começou na tarde de ontem, terça-feira, com o sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol, que definiu os confrontos da primeira fase. Ao todo, são 20 chaves com 4 times. Os dois vencedores de cada chave irão se enfrentar na segunda fase. O Cruzeiro, maior vencedor da história do torneio com 6 títulos, inicia o sonho do heptacampeonato, jogando contra o Souza da Paraíba. Se vencer, enfrenta Petrolina de Pernambuco ou Cascavel do Paraná. Bem, as duas primeiras etapas da Copa do Brasil são disputadas em partidas únicas. Nesta primeira, os times de melhores posições no ranking nacional jogam pelo empate, mas na condição de visitantes. Já a partida da segunda fase, em caso de igualdade no placar, a definição dos classificados será nos pênaltis. Com isso, o Cruzeiro precisará viajar até o interior da Paraíba e jogar no Bombonera do Sertão, como é conhecido o estádio do seu rival. O estádio recebeu este apelido, pois o Souza está a 18 jogos invicto, jogando em seus domínios. São 16 vitórias e 2 empates. Bem, o sorteio desta terça-feira definiu também os adversários de outros 4 clubes mineiros que iniciam a disputa já nesta primeira fase da competição. A Tombense irá enfrentar o Anápolis de Goiás, fora de casa. O América Mineiro visitará o Maringá do Paraná. Já o Vila Nova recebe o Aparecidense de Goiás e o Atletique de São João del Rey recebe o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Além dos 5 clubes mineiros, o sorteio definiu o começo do caminho de outros importantes clubes brasileiros. O Corinthians inicia a Copa do Brasil jogando fora de casa contra o Cianorte do Paraná. O Vasco da Gama viaja até Santa Catarina, onde enfrenta o Marcílio Dias. Já o Internacional de Porto Alegre vai até Alagoas enfrentar o Asa de Arapiraca. Bem, além dos 80 clubes que iniciam da primeira fase, a Copa do Brasil conta com mais 12 times que só entram na competição a partir da terceira fase, quando haverá novo sorteio para a definição dos confrontos. São eles, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Grêmio, que disputarão a Libertadores. Além das equipes que anunciamos aqui, o Atlético Paranaense, classificado via Brasileirão do ano passado, Goiás, campeão da Copa Verde, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste e Vitória, campeão da Série B, também começam na Copa do Brasil só na terceira fase da competição. Obrigado. Obrigado.